Polícia Esquadra na infetou o Serviço de Informação Polícia captura o suspeito BDC no prende cigarro Súria 12 Caronça do Lurecenida e a área da IBC. Comandante Polícia Municipio de Lis Superintendente-Chefe Orlando Gomes confirma cigarro ilegal hiracneta aman liju-se fronteira maliana, onde faam tutan iha mercado da IBC. Suspeito usa careta privado nebelai a chapa matrícula, onde faam cigarro kalang-kalang iha mercado da IBC, no mercado selu. Iha mercado da IBC, no mercado consegue fote cigarro quase Caronça do Lurecenida, e o Sáncer não é, mas faam fronteras. Tuir declara que o Sáncer não tem ataque, nem o Sáncer não tem ilegalmente, faam fronteras. Líos não tem, mas depois cala-calan, mas não faam mercado da IBC. Orlando Gomes reforça, PNT é linha de verma que a captura no halo-identificação, não é indicação crime tem que processar para o Ministério Público. Caso tudo aconteça, comando o município dele, linha de ação, atuação para a tabela, halo-capturação, suspeito toma, mais halo-identificação. Quando halo-identificação, caso ne bem-ma que cometa crime, e está processa, e está processa. Nem bem-ma que a indica técnica, ela envolve, e está, molo, ou Sáncer não é, tem que liberta filha para a linha, tuir lei. Mas quando não cometa esse crime, e está tem que correr na fatia no Ministério Público para continuar o processo. Evidência, nem bem, polícia prende, mas que radeçam, cigarro surria do ablás, slopa ante o joal, o alunulo, o careta, relaxa, muta em idade, nem bem, lá, e a chapa matrícula. E agora, um sábado, mais ou menos, horas do que o sábado lorrecen e decalam. A foi em captura, polícia esquadra na efeito lorrequeda suspeito, com a evidência para o comando polícia município dele, onde continua o processo para o Ministério Público. Horas, né, parte da polícia, apresentam na evidência, cigarro ilegal, ou carreta para o Ministério Público. No suspeito, sei continuar detenho e recela município dele, durante horas, rito no lorrecen rua. A foi na presente, para o tribunal. Juvenal da Silva, para a RTTL. A tu retang, informação, factuais, não atuais, que te haluga, inscreva-se e o canal RTTL, ranejando o botão notificação. For comentário, na fara e tuta, na mídia social, Siraceluk.